É isso aí, a verdade, a verdade, não a minha verdade, a sua verdade, a do homem, a do ser humano, que é uma verdade condicionada, é uma verdade, é um artigo indefinido ali, que está no campo mental ainda. Essa daí, não é essa, é a verdade mesmo, que é só ela que pode aplacar todo esse vazio, toda essa insatisfação, esse tédio, tudo, tudo, essa insuficiência que a gente sente, tudo que está aqui, ela pode aplacar essa mente adquirida, que a gente, o nome já diz bem, mente adquirida, tudo que a gente adquiriu ao longo dos anos, desde a mais tenridade, desde que a gente se reconhece por gente, a gente foi formando esse caráter, essa pessoa, esse ego, e a gente vive em função disso, e até pouco tempo atrás, a gente acreditava que era isso, porque é isso aí, o mundo acredita que é isso. Ninguém parou, a maioria está ainda num sonambulismo, é uma coisa bem zumbilóide, aquela coisa, todo mundo está caminhando ali, mecanicamente, sem questionar, sem saber o porquê, enfim. E a gente, um belo dia, recebeu uma mensagem e tal, ou seja, eu desde criança nunca me identifiquei, desde os meus cinco anos, que eu me lembro por gente, eu nunca me identifiquei com nada, nunca me encaixei em nada, sempre me senti um estranho no ninho, sempre, sempre, sempre. Então, eu acho que a gente, quem teve isso, quanto mais cedo, mais você foi atrás, você foi buscar até chegar no momento de saber também que não adianta buscar, mas a gente tem que estar aberto para esse autoconhecimento, porque eu vejo que o autoconhecimento é a única senda que pode levar para a limpeza e para a compreensão do que realmente é a vida, né? Então, é bem por aí. E esses condicionamentos aí, a gente foi, 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 até um belo dia descobrir que eu não era aquilo, né? Eu vivi anos ali, condicionada, até descobrir que não era aquilo, aquilo não era, aquilo não fazia o menor sentido, e a gente está vendo falso desde então. E você vai vendo falso, vai vendo falso, a cada dia você vai vendo mais, vai vendo falso, falso, porque começa sempre pelo negativo, pelo que não é, né? E só que também, o real, a verdade, não vem. Então, fica uma coisa ali, fica difícil, fica difícil viver nesse mundo, sim. O Krishnamurti tem até um livro que chama Como Viver Nesse Mundo. E é bem isso aí, como você vive, como você vive agora, com toda essa percepção que você está vendo, onde você vai, você vê falso em tudo. E no início, muitas vezes, vem aquele observador ácido que... que ainda faz você se identificar com as coisas ali, né? Reagir à atitude das pessoas, tal. E hoje, assim, pra mim também, eu... A gente aqui optou também por esse minimalismo aí, por silêncio, né? Essa coisa, pra mim, me faz muito bem. Porque, inclusive, quando eu estou com as pessoas hoje, a maioria das vezes eu entro muda e saio calada. Porque o que eles têm pra dizer não me interessa. Porque eu também não estou pronta, né? Eu também não estou pronta. E o que eu tenho pra dizer, eles também não se interessam. Aliás, eles não se interessam nem pela minha própria pessoa, nem pelo próprio ego aqui, que dirá por essas outras coisas aí, que não estão na alçada do ego, né? Então, fica tudo... Então, fica tudo muito mesmo, não tem relação. Fica uma coisa truncada. Só que hoje, assim, pra gente, já com o passar do tempo, com o decorrer aí dessa caminhada, você vai percebendo que vai instalando aqui uma observação passiva, não reativa, sem escolha. E ela vai te dando um apaziguamento, né? Que você vai percebendo que não adianta esperar mais nada de fora. Não é relação profissional, não é relação afetiva sexual, não é relação familiar ali, né? Amigos, família. Não é nada disso. Não são as aquisições. Nada disso pode dar pra gente a paz, a alegria, a felicidade, a liberdade, o amor, a verdade, a realidade. Que, pra mim, são só palavras diferentes, mas que significam uma coisa só, né? Essa realidade que não tá no nível da mente. Que a mente, ela quer mudar, ela quer, mas ela não pode, porque ela é limitada. Ela só entende das coisas que são dela, do campo dela. O que tá além dela, só isso pode dar pra gente a verdadeira liberdade mesmo do espírito humano, né? Esse incognoscível aí, inenarrável, amor, seja lá qual for o nome, mas que é uma coisa só. É uma coisa que a gente buscou tanto fora que tá aqui, mas que tem tanto lixo, tanta quinquilharia por cima de tudo isso, do que é real, da nossa verdadeira natureza, que, né, a coisa, né, eu tive aí alguns vislumbres aí, um mais forte, que mostrou ali um novo estado de viver, uma outra forma de viver, mas que não ficou. E aí a gente fica procurando, né, buscando essa sensação, mas também não adianta, né, porque já foi, né, pele de cobra também. Então, é procurar a cada dia limpar esse terreno aqui, né, pra quem sabe uma hora, quem sabe a coisa clareia de vez. E aí, enquanto isso, tamo aí, tamo na caminhada também, né? É sempre bom, né, alguém que chega, que tá sentindo isso, que tá percebendo, né, que isso não é real, né, que essa matrix aí, saber que tem alguma coisa errada, que não pode ser isso, né, não pode ser você trabalhar aqui nem louco, quase não ter tempo pra nada, pra guardar dinheiro, pensando num futuro que talvez nem exista, e aí vai, né? Isso é só um exemplo, tem vários exemplos aí, né, é um modo de vida que não tem inteligência nenhuma, né, porque você vê, só fragmenta, só separa o ser humano um do outro, você vê o mundo como tá, né, é um mundo louco, é um mundo muito louco, as pessoas tão loucas, só que elas não percebem, mas também tem um detalhe, a única diferença que separa a gente deles é que a gente sabe que tá doente, que tá maluco, né? Maluco numas, né, hoje a gente já dá pra perceber, mas assim, eu vejo que é o que diferencia, a única diferença que tem de nós pra eles é que eles ainda não conseguiam, não acordaram, não foram despertos, não tiveram uma crise que levasse eles à bancarrota e falar, não, não pode ser só isso, tem que ter mais alguma coisa, e questionar, né, que a maioria das pessoas vivem que nem vaquinha ali, com a cabecinha baixa, caminhando, pastando ali no passo, só ruminando, comendo a grama e vamos que vamos, né? Você pode ver, é uma vida de gado que tem o sistema, que o sistema oferece pras pessoas. Do menor cargo que tenha ao maior escalão, todos estão presos, todo mundo é prisioneiro de si mesmo, prisioneiro do sistema, prisioneiro, é um prisioneiro, não tem liberdade nenhuma, esse modo de viver não tem inteligência, não tem liberdade, não tem vida, não tem alegria, a gente sabe o que é a euforia, ou então o down da depressão, né, mas ter um estado equilibrado de comunhão, a gente não sabe o que é comunhão, não comunga com nada, se você for brutalmente honesta, você vai ver que você não comunga com absolutamente nada, nada, nem com você mesma, não tem isso, à medida que você for vendo o livro vermelho, ele dá uma boa base dessa questão do autoconhecimento, é um livro espetacular, mas aí depois, não sei se você já leu Cristina Murti e tal, que ele é o Thor, ele dá aquela martelada e quebra tudo, ele quebra todos os condicionamentos mesmo, quebra tudo, 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 e à medida que a gente vai quebrando e vai vendo as coisas, você vê aqui, como que a gente viveu de forma condicionada, uma forma mecânica ali, embrutecida, e a gente vai vendo tudo isso, a importância, eu vejo que esse paradigma, ele dá condição da gente conseguir perceber coisas que a maioria das pessoas, infelizmente, não estão vendo, e a maioria vai para o túmulo pior do que chegou ao mundo, você pode reparar nas pessoas de idade, que já passaram uma certa idade, e você vê como que elas estão, da tristeza, aqui gera às vezes um misto de tristeza, de raiva, de angústia, de, sabe, de coisa, fala, pô, porque todo mundo tem essa oportunidade, como eu comecei a conversa aqui, a verdade é para quem quiser, mas quem quer, quem quer se abdicar de todo falso, sair fora de todos os condicionamentos e viver uma vida como tiver que ser, que você não tenha escolha, que simplesmente vem ali para você um belo dia e fala, não, é assim, isso aqui é assim, e você não tem escolha, porque a escolha ainda é do ego, então eu vejo assim, que a maioria quando chega a um certo ponto ali, cai fora e volta para a Matrix, a maioria não fica, a gente já passou por muita, muita gente passou aqui com a gente, a gente tem uma longa estrada, uma caminhada longa, eu e o Alto, e olha, um ou dois aí ficou, e olhe lá, desde o início, as pessoas que estavam desde o início não ficaram, não tem mais ninguém, vai chegando, mas vai começando a apertar, vai começando a mexer nas zonas de conforto, nas dependências, porque não tem coisa pior do que você admitir que você é um ser dependente, que você depende de tudo e de todos, você pode ver, todas as relações nossas são dependentes, todas, sem nenhuma exceção, não tem amor, não é amor o que nós chamamos de amor, não tem, não tem amor, é tudo um jogo de interesse, de cálculo, a gente vive pela lascivia, pela luxura, pela vaidade, aliás, nós somos filhos da luxura, da vaidade, da lascivia, não somos filhos do amor, lá atrás já começou tudo errado, a partir da metáfora de Adão e Eva, já começou tudo enroscado, tudo errado, e a gente seguiu isso aí, e foi condicionando cada vez mais, porque o sistema percebe, vai dando coisa, vai dando coisa ali para a gente se distrair, para sair do foco, e para não seguir o caminho que a gente veio para seguir, que a gente veio para concretizar, e aí a gente fica sem saber o que fazer da vida, porque a gente não sabe o que veio fazer, porque a gente se desviou, muito cedo a gente se desviou do que a gente veio fazer, e aí a gente fica ali adultos, querendo saber o que fazer da vida, com a vida, o que fazer, porque a gente foi brutalmente desviado, todos foram, o ser humano foi muito adulterado mesmo, quando a gente fala adultos adulterados adulterantes, essa é a história do ser humano, e se a gente não tomar cuidado, não se olhar, não se observar, a gente continua esse processo de adulteração, então cabe a nós cair para dentro, e fazer esse processo de autoconhecimento, porque o homem que não conhece a si mesmo, ele está fadado à dor e ao sofrimento, então quem sabe uma hora, o que é realmente, a natureza real se manifeste, e aí a gente pode saber o que é, essas coisas que a gente fala assim, levianamente, amor, felicidade, alegria, liberdade, como se a gente vivenciasse, aí pode ser que a gente saiba o que é isso, e aí é um transbordar que a gente possa passar para quem quiser, né?